No dia 27 de maio, a União Europeia meteu o pé na porta, deu uma martelada em cima da mesa e botou quente. Ela disse que até 2020, todas as publicações científicas geradas por pesquisadores e institutos europeus terão que ser de acesso aberto. O que isso significa? Significa que elas terão que ser lindas, de graça, com acesso para todo mundo, sem pagar 10 centavos por isso. Olha o problema que eles estão arrumando. A questão dos periódicos científicos já é um problema há muito tempo. Primeiro de tudo, como eles funcionam? Funcionam da seguinte maneira. Você é um pesquisador e você faz a sua pesquisa, óbvio. E você precisa publicar os dados dessa sua pesquisa. Mas isso tem que ter algum critério. Você não pode publicar qualquer porcaria, porque senão qualquer paper de criacionismo será jogado na comunidade científica e será aceito como se aquilo tivesse alguma validade ou fosse algo menos que uma insânia. O que acontece? O pesquisador vai publicar os seus dados, o seu método, todos os passos que ele utilizou, que ele executou para ter aqueles efeitos, toda aquela sua pesquisa, todos aqueles resultados que ele obteve. Para isso, ele publica numa publicação científica com revisão de pares. Ele encaminha para apreciação e a publicação vai avaliar se os métodos e técnicas foram utilizados mediante método científico. Os revisores, também chamados de refris, vão avaliar se toda a metodologia seguiu o mínimo de método científico. Ele não vai discutir os resultados, ou pelo menos não deveria, o que não aconteceu com o caso da Susana Nerculano-Russell, que a Science criticou o resultado dela dizendo que estava errado. E não estava. Isso aí faz com que o revisor avalie e faça o encaminhamento pedindo maiores detalhes sobre a pesquisa. Muito difícil, eu nunca vi acontecer de, assim que a publicação receber o manuscrito, publicar do jeito que veio. Sempre tem alguma apreciação, pedidos de dados, e isso demora um certo tempo. Às vezes demora mais de um ano para ter todos os dados verificados e, enfim, ser publicado. E aí o que acontece? Acontece que ele vai ser publicado e outros pesquisadores terão acesso à sua pesquisa. Eles poderão ler o que você fez. O conhecimento é disseminado e eles vão tentar verificar se o que você publicou faz sentido ou não. Eles vão tentar replicar os seus resultados e verificar se não houve nenhuma fraude nisso. Porque, como eu falei, a publicação não se responsabiliza se você postou alguma bobagem. Ela vai verificar os seus métodos e suas técnicas. Às vezes aí já se pegam os erros. Mas, normalmente não. E você pode ter cometido algum erro, mesmo que não intencional, do tipo erro de medição, erro de amostragem, mas, desde que for obedecido o método e a técnica, a publicação irá disseminá-la. Então, outros pesquisadores vão avaliar e fazer os testes. E assim a ciência se desenvolve. O seu teste pode ser questionado ou pode ser comprovado. Isso gera um grande laço. Você pode ser citado em outros trabalhos. Conforme Carvalho, André, na pesquisa tal assim assim, foi dito que o sol é uma bola quadrada roxa com pontinhos verde-limão. Mediante dados coletados pelo espectrofotômetro de plástico comprado numa loja de 1,99, comprovamos que essa pesquisa está certa. Ou errada. Mas, o que isso faz com que você tenha um ponto em termos de fator de impacto? O que isso significa? Significa que você será muito citado, então a sua pesquisa tem alta credibilidade. Isso é muito importante para o pesquisador, porque valida a sua pesquisa e na hora de pedir verbas e condições melhores de pesquisa, ele terá melhor acesso. Ok. Na verdade, nem sempre isso acontece, como aqui que preferem financiar pesquisa em banheirões do que neurocientistas. Acaba que, como a Suzane, eles têm que ir lá para fora e deixar o Brasil chupando o dedo. Mesmo porque aqui é o país que se odeia a ciência. Então, para você ter acesso a essas pesquisas, você tem dois métodos. Ou você está conveniado a uma instituição de pesquisa, ou você tem que pagar lindos dinheirinhos para a editora que publica. Seja Science, seja Nature, New England Journal of Medicine, enfim. Algumas publicações, como no caso da Euservia, que é uma das maiores editoras de periódicos científicos do mundo, eles não só cobram da pessoa que compra a revista ou o artigo, como cobra do pesquisador também. Isso, às vezes, pode chegar até cerca de mil dólares ou mais. Ou seja, além de você ter que batalhar por verba para ter reagente ou material de pesquisa, você ainda tem que pagar para a publicação, que pode não aceitar o seu paper. E já você que quer ser um pesquisador, você ainda está na graduação e nem sempre a sua universidade tem acesso àquela publicação, e isso são várias publicações, nem sempre você tem acesso a todas elas, você terá que pagar do seu bolso. Ou se você for um divulgador científico que quiser ter acesso à pesquisa para poder traduzir em termos de leigos e informar a população, terá que pagar. Se a própria população tiver o mínimo de conhecimento técnico e quiser ler diretamente a pesquisa original, terá que pagar. E isso está gerando uma alta fonte de renda para essas editoras, onde eles não gastam nada. Só o papel onde é impresso. Porque o próprio revisor não recebe isso. O pesquisador não sabe quem é o revisor e nem deve saber. Ele nem deve saber quem é o revisor para garantir lisura do procedimento. Ele tem que ser criticado e avaliado por um profissional, por um cientista, e não por algum amiguinho que possa simplesmente dar validade a um monte de bobagens que ele está escrevendo e ficar por isso mesmo, ter algum status científico. Por isso que essas revistas criacionistas funcionam tão bem, já que outros revisores são tão criacionistas quanto o maluco que escreve bobagens como Dinossauros e Homens Conviveram, e que a Arca de Noé está lá linda e maravilhosa no Monte Arará. Já vi casos até de publicações que cobram cerca de 30 dólares só para você ter acesso a um artigo. Vocês não acham que é muito caro, não? Eu acho. Acho um absurdo de caro. E depois, só para você se informar, ainda tem um outro detalhe. Aquilo é conhecimento. E o conhecimento é de quem? O conhecimento seria da humanidade. Aquele procedimento, toda aquela técnica é para ser divulgada. As novas pesquisas de câncer, as novas pesquisas de medicamento, sobre as luas de mercúrio, sobre testes de dragões que poderiam aparecer, ou não, sobre cidades antigas, sobre novas técnicas de produção de ligas, metálicas, novas substâncias, novas técnicas de construção civil. Como eu teria acesso a tudo isso? Embora que eu tenha que pagar, isso não está sendo demais. Não? Sim, isso está sendo demais. As pessoas estão reclamando muito. E o próprio pesquisador, porque fica difícil o acesso à pesquisa dele. E se ele não tiver acesso à pesquisa, ele não é citado. Se ele não é citado, seu fator de impacto é baixo. Se ele tem o fator de impacto baixo, a universidade pode achar que a pesquisa dele é desinteressante. E continuar a financiá-lo pode não ser tão vantajoso assim. Então corta a pesquisa dele, corta o minhas viabas e volta ele para dar aula lá, aturando aqueles malucos e insanos na faculdade, que não querem porra nenhuma, além de ficar enchendo a cara de cerveja. E sim, isso não acontece só aqui no Brasil. Alunos são alunos em qualquer parte do mundo. A União Europeia com isso deu um basta. Disse que não. O conhecimento tem que ser de todo mundo. Então, o que acontece? Todas as publicações terão que ser de acesso aberto, como é o caso da Plosone. Mas o problema da Plosone é que o seu fator de impacto é discutido, porque ela é muito na base do pagou ou publicou. Ela é de acesso aberto. Ela cobra 2 mil dólares para cada cientista que for publicar um paper lá. é de acesso aberto, mas aí começa a se discutir como muitos resultados foram lá e estão extremamente questionáveis. Bom, então qual é a saída? Fazer o que a União Europeia está fazendo? Exigir acesso aberto? Sim, mas isso no modelo seria sustentável ao longo do Plosone. Porque as próprias editoras já vão parar de publicá-la, porque verão que não é lá muito interessante divulgar a ciência. Nós não vamos muito nessa vibe de melhorar a condição humana ou alguma coisa nesse sentido. Nós estamos lá para ganhar dinheiro. Nós entendemos isso. Talvez as próprias universidades passem a publicar. Elas já dizem algum press release. Mas onde fica o fator de impacto disso? Isso gera sérios problemas. Mas, do jeito que está, não pode continuar. Onde as pessoas não têm acesso. E eu quero ter acesso a tudo que foi produzido no mundo. Eu quero ter acesso a todo o conhecimento. Afinal, nós pagamos por eles... Nós pagamos por essas pesquisas. Muitos de nós, como aqui no Brasil, se eu uso meus impostos para financiar a pesquisa, tá ok, o banheirão também. Então, eu espero minimamente que eu tenha acesso a essas publicações. Que eu tenha acesso a essas informações. A ter acesso a esse conhecimento. É essa a ideia que a União Europeia está tendo. As pessoas já pagam impostos pesados. Então, tem que liberar acesso para todo mundo, sim. Se muitos desses recursos, dessas pesquisas, vêm do governo, então a pesquisa do cientista tem que ser divulgada, sim. Então, dona Eusef, eu acho melhor você botar suas barras de molho. Porque isso não vai ficar assim. Vai haver um grande movimento para acabar com toda esta pouca vergonha de cobrar caríssimo por artigos, sendo que você muito mal tem acesso ao abstract, ao resumo. Para depois você, quando for ler, verá que não é o que você está procurando ali. Então, você gastou o dinheiro à toa. E vai ter ressarcimento? Claro que não. E a cobrança é extremamente cara e abusiva. Como eu falei, eles cobram não só de quem compra a publicação para ler, como cobra do pesquisador. Afinal, está meio complicado, né, irmãzinha? Eu não sei quanto tempo demorará para que isso seja um movimento em todo o mundo, onde outros países vão bater o martelo, exigindo que as publicações sejam de acesso aberto. Mas que o acesso aberto será uma tendência no futuro? Isso, sim. A não ser que vamos apelar para sites como o Sci-Hub. O Sci-Hub, ele usa a ideia que todo mundo tem direito a saber tudo. Então, libera a pesquisa de forma não muito oficial. É uma espécie de torrent de publicações científicas, onde você pode ter acesso a várias delas sem pagar nada. Eles dão um balão no sistema de arquivo lá das editoras e deixam para você ler todos os arquivos sem pagar nada. É claro, isso é pirataria. E não é muito legal. Pirataria não é muito legal. Mas, enfim, é uma forma de você ter acesso ao conhecimento, de forma que não seja estuprado em várias unidades monetárias. Uma das maiores invenções foi a internet. Com ela, nós temos acesso a vários tipos de informação do mundo todo. O que antes ficava restrito a um grupinho de cientistas, agora nós podemos ler. Posso saber o que acontece do outro lado do mundo. Posso saber o que pesquisadores em Taipin estão produzindo. Então, a ideia que eu vou continuar pagando para ter acesso a essas pesquisas é, no mínimo, uma bela e idiota realidade que vai desmoronar daqui por diante. Nós encontraremos alguma maneira de eu financiar e produzir essas publicações científicas e manter a lisura do método científico. Mas, do jeito que está, com uma visão arcaica de mercado, simplesmente por vender jornais, não vai se manter por muito tempo. Como eu disse, o mundo vai caminhar para todos terem acesso à informação. E isso não vai demorar muito tempo. Pode demorar algum tempo, mas não muito. E aí, todo o nosso conhecimento estará em nossas mãos. Porque, como diz o bom latim, Rese Pública non dominitur. O que pertence ao povo não tem dono. Esse é André, do seu Ceticismo.net Conhecimento é legal e, assim, muito melhor divulgá-lo. Então, assine para ter acesso a todos os nossos vídeos, que sempre são publicados aos fins de semana. Pelo menos eu tento fazer isso. Nos recomende nas suas redes sociais. Assim, mais pessoas terão acesso à informação. Mais pessoas aprenderão mais. E isso, sem custo nenhum, para você. Obrigado por terem assistido.